Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, rapaziada É o seguinte, hoje, mano, tamo começando mais um vídeo pra vocês, então já peço pra você deixar o like Se você não é inscrito no canal, se inscreve, pra assim que sair vídeo novo, você receber a notificação, mano E, mano, é, mano, quando você ouvir, você vai lá ver, fechou? É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer um bagulho que faz muito tempo que eu não faço aqui no meu canal, certo? Já vai fazer em média mais de três meses que eu não faço, certo? Pra quem não sabe, rapaziada, eu fiz um quadro aqui no meu canal que se chama Bike Check, mano Como que funciona? Basicamente eu pego uma bike, tá ligado? E gravo essa bike, rapaziada Pra quem não sabe, eu já fiz, acho que uns dois Bike Check, entendeu? Já fiz da minha, ó, que tá ali, tá ligado? E também já fiz de uma Viking Verde Que, inclusive, tá aí no canal, pra quem não viu, mano, confere lá, que tá muito foda Rapaziada, é o seguinte, então hoje, mano, eu vou gravar um vídeo, tá ligado? De uma Gils, rapaziada, de uma Gils FRX 2013, é 2013, né, mano? É, não, 2014 Mano, 2014, 2013 Mano, é uma bike que, galera, você não encontra, tá ligado? Não encontra, mano, você pode pesquisar em qualquer lugar que você não encontra, tá ligado? E, mano, e essa pessoa aqui, ó, vem aqui, mano Esse aqui, galera, é o dono, manda um salve aí, mano Salve! Galera, ele é o dono da Gils, tá ligado? E, mano, é uma Gils FRX, certo? Como eu falei, em 2013 É uma bike que, assim, 1413, que você não encontra, tá ligado? E ela, galera, tá aqui, demorou, olha isso, mano Essa aqui, já vou virar a câmera, galera, eu vou mostrar pra vocês como que ela é Mano, é uma bike muito top, tá ligado? Não tem que falar, mano Bagulho tá daquele jeito E detalhe, galera, ele comprou usada Você pagou quantos, mano? 350 350, galera, ele pagou na bike Então, mano, a bike, velho, tá zera, tá ligado? Mano, tá muito tesãozinho de andar Eu já andei, tá ligado? Mano, o bagulho tá muito tesão, mano Então vamos gravar pra vocês aí, certo? E, velho, só fica aí, porque, mano, o bagulho é muito top, rapaziada Mano, vou mostrar um pouco das peças também Entendeu? Porque tem umas peças que é boas, mano Tem umas peças mais boas que a minha, pra vocês terem ideia Porque, mano, a minha, tá ligado? Mano, a minha, vocês estão ligados, ó, mano Olha isso, rapaziada Mas, enfim, vamos gravar pra vocês aí o vídeo Vou virar a câmera e vou gravar pra vocês Verdade, galera, inclusive vou ter que fazer um vídeo mostrando um pouco Das coisas que eu mudei na minha, mano Fiz algumas alterações, tá ligado? Mas, mano, isso talvez acabe pra um próximo vídeo, fechou? Vou virar a câmera, galera, e vou mostrar pra vocês Como que é essa Gilson Mano, o bagulho é foda demais, mano Então é isso aí, estamos juntos Vou virar a câmera, fechou? É nóis Bom, rapaziada, é o seguinte Voltei aqui, galera, já virei a câmera E, basicamente, essa é a Gilson, tá ligado? Como eu falei, é FRX, certo? Olha aí, mano, FRX, entendeu? 2013, tá ligado? Mano, bike filhazinha, rapaziada Não tem o que falar, né, mano? Bike filhazinha, não é? É Então, ela saiu no meio de 2013, 2014 É, o Zaro Branco Os bancos da próxima Exatamente, rapaziada O Zaro, galera, é o VMAX, tá ligado? Mano, pra mim é o melhor aro que tem Tá ligado? É o Zaro VMAX Porque, mano, é um aro que, tipo assim Você não encontra, tá ligado? Tipo assim, você não encontra, só que é caro Mano, o aro VMAX, entendeu, galera? Pé de vela da Shimano, mano Mano, o bagulho é da Shimano, rapaz Você tá ligado que o bagulho da Shimano é bom, entendeu, mano? Mano, e ó Inclusive, galera, isso aqui Eu esqueci muito disso aqui, é coroa, mano O quê? Isso aqui, mano Eu esqueci muito disso aqui, rapaziada Ah, catraca aqui, coroa É, é a catraca, galera Eu não sei que catraca que é a dele Entendeu, mano? Mas eu acho Não sei, mano, qual que é a sua Não sei se é da GTS, enfim Galera, macaquinha é da Shimano Igual o meu, inclusive, mano A bike, ó Tá ali igualzinho, meu Não muda nada, tá ligado? Bom, e o guidão também, galera É da Mode, certo, mano Um dos melhores guidão, mano Eu acho que Mano, nunca ouvi falar desse guidão, tá ligado? Eu ouvi falar, ó, da Mode, tá ligado? Grande Eu acho que uns 700mm por aí Tá ligado, rapaziada? E o importecedor já tá ligado, né, meu filho? Já é logo da capa, rapaziada O importecedor muito brabo, mano Muito brabo E também, galera Tem uns trocadores da Shimano, mano Que é, mano, o melhor trocador que tem também Certo? Tem que falar, mano Bike filé, entendeu, galera? Ó, menorzinho aí, rapaziada Olha aí o tamanho do pivete na Gils, rapaziada Mano, olha aí, galera Não tem, mano Então essa aí é a Gils, certo? Galera, lembrando que é uma cor que você não encontra, tá ligado? Olha que cor que é essa mesmo, mano? Essa aqui é uma preta com dourado É preta com... É uma das primeiras que saiu Das primeiras que são resistentes, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui a gancheira Pra vocês verem que é resistente o bagulho Olha isso, rapaziada, ó Calma aí Aqui, ó Olha aí, galera Resistente, tá ligado? Nem a minha, assim Ainda é mais fina que isso Então assim, mano Se você trincar, irmão Se você trincar Você tem que ser muito copinho Tem que fazer muito esforço Tem que fazer muito esforço Porque, mano, bagulho é difícil de trincar, tá ligado? Se você trincar Você é a copinha pra caramba, mano É que, inclusive, ó Tem esse bagulho aqui, ó Que vai pra trás, rapaziada, ó Esse aqui é o canote, né? Não, não é canote não É canote, aqui é canote É, e aqui é outra coisa Que eu esqueci o nome disso aqui, eu sei E, galera, aqui, ó Tem esse bagulho aqui que, né? Isso é trava É, que trava o banco Esqueci o nome disso E, mano, olha o tamanho disso aqui, rapaziada Isso aqui, ó O pai dele acabou cortando, certo, rapaziada? Porque, mano, ó É muito grande, tá ligado? O canote dela, rapaziada Vai mais ou menos aqui, assim Até aqui, assim, mais ou menos, tá ligado? Olha, ele tem que cortar o bichinho Só do banco, como? Não fica, seu banco, como? Piadão pra frente, rapaziada Você tem que andar no estilo Então, galera Essa aí é a justa, tá ligado? Mano, não tem muito o que falar Entendeu? É uma bike muito top, entendeu? Mano Você é louco, mano Hein, Vitor? E quem já lembra Eu apareci no outro vídeo, né? Com a outra bike que eu tinha, né? Verdade, rapaziada Ele apareceu num outro vídeo, tá ligado? Ele tinha com uma bike Você tinha mesmo, mano? Uma Cross Só que o nome dela era JNA É, mano A bike era cromada, entendeu? Eu falo cromada que Não é aquela cor É outra cor Só que eu falo cromada que é mais fácil E, mano Parabéns pela aquisição, mano O bagulho é top demais, mano O bagulho é nave E é isso aí, meu filho Só curtir, galera Falei daquele jeito que vocês estão ligados, mano É isso aí, galera Agora eu vou virar a câmera, mano Pra me despedir de vocês Fechou, é nóis, rapaziada Bom, rapaziada Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Foi um pouco da Eu mostrei pra vocês um pouco da Gil, certo? Que, ó Menosinho, que já tá aqui andando, certo? Galera Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Lembrando Se você não segue o meu Instagram Segue lá, mano Que, velho Lá a gente posta uma foto Inclusive, hoje Eu postei uma foto das duas bikes Da dele e da minha, galera A minha tá aqui Postei as fotos das luzes Então, mano Já vai lá curtir Vou deixar o Instagram Nem que é na descrição aí Fechou? Esse foi o vídeo, galera Mano, comenta bastante Pra mim que tá trazendo mais bikes Mano, quero trazer várias outras bikes, tá ligado? Já tô pensando em umas aí, mano E quem sabe a gente não traz pro canal Porque, rapaziada Vou falar pra vocês Já tem umas bikes, mano Em mente pra trazer aqui pro canal Que vocês não tão ligado, mano Vocês não tão ligado, galera Só espera um pouco A peça também Hã? A peça também Que você falou pra mim É outra coisa Verdade, rapaziada Já tem umas peças aí Mano, não vou dar muito spoiler, filhado Só vamos, né Com calma Porque, mano Vocês tão ligado como que é Então, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like, mano Até o próximo vídeo, fechou? Se inscreve no canal Ative as suas notificações E deixa o likezão nesse vídeo, fechou? Deixa o like Até o próximo vídeo A nós, valeu Falou E fui!